Movimento Grita Fogo Fica decretado que os homens estão livres do zugo da mentira Nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio Nem a armadura de palavras O homem se sentará na mesa com seu olhar limpo Porque a verdade passará a ser servida Antes da sobremesa Fragmento poético de Tiago de Mello Um dos mais importantes poetas engajados Na luta pelos direitos humanos Viva 13 de maio